Quantos projetos realizamos no município? Você fala eu ou a cara? Eu, vereador, eu já realizei quatro projetos, agora o nosso trabalho aqui é aprovar as legras do município. Eu acho que o município de Conceição já vem de hoje, ele não está trabalhando o necessário para que ele tenha um projeto, um novo projeto, um projeto para a educação. Nós, professores, vivemos no município, não estou falando aqui na idade que a gente está amagulada, estou falando de muito tempo, que não hoje não se encontra mais uma escola de qualidade do nosso município, toda escola, até que vocês estudam hoje, eu tenho certeza que vai ter a mãe que vocês estudaram, o pai que vocês estudaram. Então, o município, ele não quer uma política de melhoramento nesse sentido da educação, de dar uma estrutura melhor para os alunos. Mas eu acredito que ele é um futuro bem próximo, o Pernambuco vai ter, não só Pernambuco, muitos lugares, vai ter uma educação melhor, mesmo porque o resultado da eleição de presidente agora comprova isso que o Brasil ficou dividido, porque não aceita essa política que está aí hoje e que precisa melhorar. A política não é ruim, mas precisa melhorar a educação nessa luta e isso dá para a minha estoura, principalmente no meu pensamento das cidades pequenas. Para a gente aprovar o orçamento de 2015, que está detalhando, mas eu quero dizer a vocês que hoje eu não posso afirmar para vocês aqui qual é a obra de importância para o município para 2015, porque isso eu vejo o poder executivo. Nós aprovamos o orçamento, o orçamento para a obra...